Música 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 Isso euer? Isso euer. Como que vai acontecer? Vou pegar ali. Vou pegar ali. Ok. Ah! 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 Acabou. O que é isso? Atenção OK, o que eu acredito? Isso vai ser rico. Nome imagino. Tudo bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Obrigado! Agora, a meni da companhia de programas a competição acutada. O que é isso? O que é isso? E aí